Mulher, simplesmente mulher, mil e tantas faces e fases, crenças, desejos, sonhos e realizações, é guerreira, tem alma versátil, às vezes ri, outras chora, se decepciona e se alegra, não desiste nunca, é sempre mulher, tece seus dias na simplicidade de quem desconhece os limites, na ousadia de quem jamais se deixa vencer, tem beleza na alma, força de leoa, riso clandestino, sabedoria quem canta, que desenha e faz rima no silêncio de quem de repente sofre, se despedaça, se reconstrói, se refaz inteira e dá vida que era apenas ser reconhecida, valorizada e amada todos os dias. Elenice Augusta da Cunha, parabéns, hoje e todos os dias, abraço apertado, saúde e paz. Amém. Amém. Amém.